Foi nesse prédio no bairro Cango, ao lado da Praça dos Pioneiros. Os bombeiros foram chamados por vizinhos perto das 10 horas da noite. Rapidamente, eles combateram as chamas do apartamento do quarto andar. O incêndio foi percebido por vizinhos dos fundos, que até tentaram combater com extintores. Os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido. O apartamento foi isolado e passará por perícia para apurar a causa do início das chamas.